Bom tarde, gente. Hoje vamos fazer uma delícia, gente. Vou começar pelo... Ah, não, gente. Começar descascando o amendoim, tá? Tá quente. Descascando o amendoim, gente, primeiramente. Tá quente, ui. Não é frio, gente. É rapidinho, 15 minutos. Já tá assim, ó, bem torrado. Chega que tava saindo óleo do amendoim. Só que já secou, né? Porque quente, seca rapidinho. Mas se quiser... Só põe com casca também, né, gente? Ui, tá quente demais. Fazer uma delícia, gente. Ui, tá lão demais. Ó, gente, eu busco que não quer... Tá quente demais, que eu vou botar aqui tudo mesmo. Aí, se vocês quiserem, vocês mesmo tiram... Aí, vocês tiram a casca, tá? Mas, então, eu vou colocar assim mesmo. Porque tá quente, ui. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que casca aqui, ó. Ai, gente, tá quente, viu? Vai ter que descascar, né, gente? Não lembrei de torrar antes, né? Resolvi... De última hora, gente, fazer essa receita. Então, é assim mesmo. Tudo ao vivo, tá? Ao vivo e aqui. Tá quente com alguma casca. Não tem nada, não. Vai tudo aqui, gente. Mas eu botei demais, viu, gente? Vou colocar isso tudo aqui, não. É isso, cara. As cascais estão pegando aqui, ó. Então, eu vou pegando. Olha aí, ó, gente Quase aqui lá embaixo Ui, agora eu tô conseguindo fergar, ó, gente Ai, tá muito quente É que assim, gente, tem um monte, ó Só que tá muito quente, então não tem como Ficar segurando demais Olha aí, bagunça que eu tô fazendo aqui, ó Na mesa Descascando, gente Comendo O bicho é muito bom Vai, gato Já tem muito aqui, ó, gente Um Nossa obra Vamos descascando Tudo Pode ser de outra coisa, tá, gente Pode ser de nozes Pode ser de outra coisa, viu Não gostar de amendoim? Pode botar outra coisa Outra Castanha Castanha de caju Castanha do Pará Castanha do Pará Castanha do Pará Castanha do Pará Pode ser, gente Castanha do Pará Ou Castanha do Brasil, né Chama aqui Castanha do Pará, tá Esse lugar chama Castanha do Brasil Chamamos, falamos Quanto faz, quanto fez Olha, gente Não sei o que é bom fazer Se é bom pra pranto isso aqui Eu deixo eu pesquisar Isso aqui com a radinha Dá pra fazer alguma dúvida Alguma coisa, eu acho Não sei Não ia fazer alguma coisa isso aqui Viturar, gente, ó Pra ele ficar de caçinha aqui ainda Mas vou separar Mas não tem nada a ver, não Tá com tudo Não sei o que é bom Eu tenho isso Eu quero deixar uns pedacinhos Quero triturar demais Assim ainda, ó Aqui Eu quero desse jeito, tá, gente Pra ele ficar de farinha Pode triturar Eu não quero não Olha, gente Ficou bandinha Ficou pedaço Se ele triturar Pra ficar bem fininho Pode triturar Não, eu gosto dos pedaços Sabe? Na hora que for comer Sentir o pedacinho Do amendoim Eu gosto assim Gente, eu vou botar farinha de trigo Ô, pra trigo não, gente É Maisena Ame de milho, tá 200 gramas Não é Pra trigo não, tá Ame de milho E ficar uma zoadinha, gente Aí é pra dar pressão, tá Tá cozinhando ali um feijão Manteiga, gente Vou colocar duas colheres de manteiga, né Manteiga não Margarina, é É a cabeça, não Preocupação Tanta coisa Tá trocando as coisas Vou botando aqui um pouquinho, né Margarina Margarina Ô, é Margarina Se precisar Não coloco mais Vou ver, né, gente Vou colocar mais um pouquinho, gente Tá Pode ser duas e meia, né, gente Pode colocar três, se quiser É tudo que vocês quiserem, tá Três, quatro Eu tô evitando a fadiga Tanta coisa Luba de moldura Como diz o Jairinho Eu tô evitando a fadiga Gente, põe a mão, né Se tiver de lua, vai de lua Se não tiver lua, vai de mão Mão limpa Tá Gente, o liquidificado vai ser o que vai colocar aí, tá Vou colocando aos poucos Eu não vou dar medida, tá, do leite Tem que mexer na outra caixa, então aqui tá cheio Tá Não vou botando aos poucos Tá Eu vou colocar aqui um pouco de água e um pouco de água. A gente vai com a espátula depois, vai com a mão mesmo, tá? Se tá muito mole, coloca mais maizena, tá, o homem de milho, acho que aqui eu passei um pouquinho, tá um pouquinho lá, passei do ponto aqui, tem que ter cuidado, ai, tô fazendo isso aqui, gente, tô com muita dor de cabeça já, tá louca demais. Pronto, gente, agora é só misturar tudo, isso caiu aqui, gente. Mistura tudo, gente, vai ficar tudo, quase bem de misturadinho, pra não ficar nem um pouquinho, tá? Agora, gente, o bolo descondensado, aquele outro mesmo, que não é descondensado, que não é não, é tudo fácil. A gente vai falar que é estoura, sei lá o que, ó, fica fofo, né, vai qualquer um. Qualquer um eu coloco, tudo fica gostoso mesmo, pra mim, pra eles eles vão nesse... Fica assim mesmo, gente, ó. Né, fica assim mesmo, desse jeito aqui, ó. Era pra ter feito, tá, gente, pode ir pra pausa. E fui descansar, porque não tava vendo a mão da de cabeça. E agora, vamos a mão à luta, vamos a massa, tá? Vamos à obra. Vamos continuar. Ó, gente, tô abrindo, tá? Com o rolo. Com o rolo do macarrão. Posso só uma forma pequena, por favor. Aqui, por conta do cortador. Já falei com vocês, né, é só vocês pegarem a tampa de fermento, ou a tampa de refri, né, e cortar. Claro que o refri vai ficar bem pequeno, né, mas também vai render bastante. O que é maisena, né, gente? Abre de milho, então. Já quebradinha assim, ó. O solzinho tá tudo de novo. A mesa tá limpa, a mão tá limpa, tá, gente? Eu sou branco limpa, graças. Eu sou muito limpinha. Gosto tudo limpa. Acho que não, será? Gente, pega alguma coisa na espátula. Ou uma faca, enfiando assim devagarzinho, qualquer coisa. Vai. Olha, gente. Quanto é mais grossinho, melhor, tá? Porque se fazer fino, gente, tem que ser com 10, 12 minutos. Aí não vai 15, né? Porque tá muito fininho, vai acabar ficando bem negociado. Tá aqui, acho que todos são. Ah, não, vixi. Tem que fazer aqui um negócio, processinho aqui ainda, gente. Processo. Este processo. Não sei se não vai dar pra mostrar, gente. Quando é branco, mostra bastante. Como aqui é... Tem um amendoim, né? Não sei nem se dá pra mostrar o desenho. Meu Deus, queria mostrar se desenho. Ui, vixi. Botei na beira de marido. Muito na ponta. Eu nem sei, gente. Vai dar pra mostrar quando assar. Porque no branco, mostra, né? Eu faço de outro jeito. De outro jeito. Vamos lá, gente. Abri aqui tudo. Gente, quando isso ficar muito fininho, vocês vão juntando assim, ó. Alguma coisa assim, bem negociada assim, ó. Vai juntando assim, a massa vai ficar grossa, ó. Também vai ficar bonitinha, né? Se eu tivesse feito antes, né? Vai ficar tudo grossinho, mas... Não fiz. Agora resolvi fazer. Ficar bem grossa. Mostrar pra vocês, né? Vai ficar tudo bonitinho, definido. Tá vendo? Vai ficar bem grossinha. Vai ficar. Ó, Ri, se eu for fazer o desenho mais não, que eu tô... Vídeo? Tá vendo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gente, vou terminar aqui, tá? Depois eu volto. Fui. Vamos lá, gente. E assim mesmo, gente. A massa quebra. Assim só chega pra lá. Abre, gente. Bem devagarzinho a massa. Ficou delícia, gente, essa massa. Ficou delícia mesmo. Ixi, gente. Eu tô fazendo muita força. Não precisa achar que tá cavando a terra, não, né? Pronto, pontinho, 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 pontinho. Cadê a espátula? A espátula aqui é 10, gente, ó. Isso aqui veio com minha batedeira preta, né? Eu tenho muito tempo que eu tô essa espátulazinha. Eu sou difícil de usar. Vamos agora pra tirar esses biscoitos, né? Então, eu tô usando ela. Pode ser com a faca, coisa fina, vocês tiram, tá bom? Aí, gente. Vai dar muito da gente ver essas produções aqui. Já comi um bocado aqui, uma produção 2. Ficou muito boa a massa, já comi um bocado. Gostei em Santa Fe. Tá assim mesmo, gente. Vai juntando, vai juntando, juntando, juntando. Até juntar a massa toda. Aí, junto assim, ó. Tudo bem juntinho. Deixa eu falar assim, sei. Esse pau aqui é muito grande. Tanto que isso é espaço. Ó, gente. Abre assim todinha a massa, ó. Aí, se não tá dando pra ver, não? Fica toda lascadinha, ó. Tá dando pra ver, não, gente. Vai dar amendoim. Vocês vêm em volta de novo, aí, fecham lascadinho. Não quero nem afinar demais, não. Porque se afinar demais, fica de olho pra não dourar além do normal. Hum? Aqui não vou fazer o folho, não, gente. Porque ficou muito fininha. Esqueci. É sério, entendeu? É sério. Vou botar na parte de cá, gente. Fica tomando de massa. Precisa untar. Olha, gente. Olha, gente. Melhor que seja grossa, ó. Porque... Olha, fica melhor. Ó. E fofinha demais, gente. Doura demais. Fica bem douradinha assim, ó. Então, não é bom fino. É bom assim. Mas com mais grossa, melhor. Tá? Doze minutos, ficou assim. Eu fui bem fininha. Tem que ser menos, viu? Ficar de olho. Mas doze minutos é a base, assim, ó. Tá delicioso, gente. Ficou maravilhoso. Não é minha unha não, tá? Pintei, mas já saiu. Fazer o quê? Faz um pouquinho.